Música E aí E aí E aí E aí E aí e eu sou uma saudação do nosso querido amigo, companheiro de luta, ex-prefeito de Santa Jesus, doutor Evaldo Almeida Roçal. Boa noite a todos, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Santa Doutor Jesus, Marcos Corro, senhores vereadores aqui presentes, e nobremente represento essa Câmara, represento o senhor doutor Jesus, todas as autoridades aqui presentes, eu quero fazer uma saudação especial também a toda a classe política aqui presente, não posso falar de um todo mundo, e também não vai dar para todo mundo falar, mas breve no qual teremos outros atentos aqui, hoje com certeza todo mundo, todos políticos, vão poder falar do ponto de vista mais político dele, como a gente, como nós estamos acostumados. Eu quero fazer uma saudação muito especial a toda a comunidade empresarial de Santa Doutor Jesus, da região da Bahia, na figura aqui de empresário, ministro feito de Itaparim, do Cláudio Neves, que está aqui presente. Minhas senhoras, meus senhores, povo de Santa Doutor Jesus, é com a grande satisfação que hoje, a partir de hoje, nós contamos também com cidadãos simultâneenses, pessoas ilustres, como a nossa querida Fátima, o ex-ministro, ex-deputado federal, o ex-governador da Bahia, o Paulo Soto, e de uma maneira muito especial ainda, que essa sessão acontece em homenagem ao 2 de julho, onde nós tivemos ouvir a primeira palestra do professor Alex Voz, complementado aqui ainda pelo Dr. Joacim Voz, e a gente pode refletir um pouco sobre todas essas lutas que foram dois de julho, e trazer um pouco isso para o contexto atual, quando essas lutas, elas continuam nas ruas do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, em busca de melhores condições de educação, de melhores condições de saúde, de mais transparência na vida pública, e que os senhores, hoje, que eles são homenageados, são ícones dessas causas, são pessoas públicas, a vereadora Fátima, na sua cidade, não é um vereador de São Paulo de Jesus, mas que prestou um brilhante serviço, e que tem prestado um brilhante serviço a São Paulo de Jesus, e essa, a vereadora Fátima, prestou, prestou um brilhante serviço a nossa comunidade rural, de uma maneira muito especial na Bota Cobra. Ela, a época, junto com o secretário, o ex-secretário de Agricultura, Edson Luiz, foram aluartes aqui em São Paulo de Jesus, na região, nos programas do governo do estado, a época, a nossa raiz, vários ciclos, e pessoas que se credenciam para esse título que a hora recebe. Falar um pouco também do papel e do porquê do título do ex-genitado e ex-ministro de Jair Lula da Unida, que, como ministro da Integração Nacional, como deputado federal, teve e participou das grandes lutas brasileiras, que são também lutas da Bahia, e foram também lutas de nossa região. Mas, independente dessas grandes lutas nacionais pelo direito dos trabalhadores, e que foram lutas também, que o povo de São Paulo de Jesus, o trabalhador de São Paulo de Jesus também ganhou, mas teve participação bastante ativa aqui em nossa comunidade, como ministro da Integração Nacional, não apenas em São Paulo de Jesus, mas em toda a região, em toda a Bahia. É com muita satisfação também, que hoje em São Paulo de Jesus lhe abraça como cidadão de São Paulo de Jesus. E doutor Paulo Souto. Doutor Paulo Souto, na sua história, a história de Paulo Souto, a história de São Paulo dos últimos 30 anos, tantas coisas incomuns. muito antes, inclusive, doutor Paulo, conversar na militância política, né, a sua história de São Paulo de Jesus, né, com o doutor Ricardo Rocha, com o doutor Souto Souto Peróis, com tantas outras personalidades, e que é a história que trouxe tantos benefícios para São Paulo e para a região. Quero dizer aqui, e quero lembrar aqui, de alguns desses momentos muito importantes, como a Barraza do Rio da Bonda, Programa Viver Melhor, os programas voltados para a zona rural de São Paulo de Jesus. E hoje, São Paulo tem a grata satisfação de poder reconhecer isso, né, acolhendo o senhor, também, como cidadão de São Paulo de Jesus. Eu quero, de maneira muito especial, agradecer aos senhores, dizer que São Paulo de Jesus é sempre honrado, com, e temos, como cidadãos, São Paulo de Jesus. Parabéns a todos os senhores, parabéns à vereadora Fátima, parabéns ao ex-governador, E, encerrando, uma salvação, também, muito especial, às outras autoridades aqui presentes, ao Deputado Federal Acuna Ibaçaí, ao Deputado Federal Maurício Trinidade, ao Deputado Estadual Paulo Lás, e a todo o povo de São Paulo de Jesus. Muito obrigado, São Paulo de Jesus hoje está na sua vez. Obrigado, São Paulo de Jesus.